Há 1.636 pré-candidatos às eleições no Irã, mas este número deverá em breve baixar drasticamente. Os aspirantes à presidência terão de receber a autorização do Conselho dos Guardiães. Por regra, passam apenas meia dúzia de candidatos. As presidenciais no Irã são marcadas pelo confronto entre os fundamentalistas e os reformistas que apoiam o atual presidente Hassan Rouhani. O principal trunfo de Rouhani é ter conseguido um acordo sobre o nuclear, embora a oposição afirma que o acordo não teve grande impacto na economia. A manutenção do acordo nuclear é uma das questões mais importantes para os iranianos do ponto de vista político e em termos económicos. Os rivais que pretendam acabar com esse acordo não serão candidatos elegíveis. Ao contrário dos reformistas, o movimento fundamentalista está desunido. Mas é possível que a candidatura do antigo procurador-geral Ibrahim Raisi reúna adeptos. Num discurso recente, Raisi criticou a situação económica do Irã sem fazer referência ao acordo nuclear. As pessoas querem saber por que estão desempregadas. Estão preocupadas com o trabalho, com os negócios e com a prosperidade. Mohamed Bagher Galibaf, autarca de Teherão e rival de Rouhani nas últimas eleições, é outro dos pré-candidatos. Mahmoud Hamadinejad tinha prometido não voltar a candidatar-se, mas mudou de ideias. De qualquer forma, não é certo que a candidatura do antigo presidente seja aceite. A eleição presidencial é um confronto entre as duas maiores correntes políticas no Irã, os reformistas e os fundamentalistas. Os pré-candidatos inscritos devem aguardar a aprovação do Conselho dos Guardiães. Já houve várias figuras políticas excluídas pelo Conselho que não puderam candidatar-se às eleições. Javad Muntaziri, Euronews, Teherão.